Para você montar um arranjo, existe uma ferramenta muito específica e muito prática, que é a roda das cores. E hoje eu vou te mostrar como você utiliza ela. Eu sou Cris Marcante, artista floral e decoradora. E diariamente aqui no meu Instagram te ensino como empreender com arranjos de flores permanentes e artificiais e faturar de 3 a 8 mil reais. E você compõe a combinação complementar, que é justamente você pegar uma cor fria com uma cor quente aqui do círculo cromático. São as cores opostas do círculo. Então eu vou te mostrar aqui um arranjo montado com o amarelo e aqui os tons de magenta, que são as cores complementares. Ou berinjela, né? Que é um clássico na decoração. Então aqui está o nosso arranjo montado com cores complementares. Então aqui as papoulas nos tons de amarelo e aqui as calas nos tons de magenta. Utilizei as sementinhas em amarelo e também essas orquídeas maravilhosas, que tem uma composição de magenta com marsala e também esses tons de berinjela. Se você gostou desse conteúdo, já salva esse vídeo e compartilha com seus amigos.